e agora sim vamos lá tudo bem muito bom dia a todos vocês professoras representantes aí da educação de Guaramirim muito bom dia eu gosto de fazer assim eu gosto de falar com os meus alunos assim sejam muito bem-vindos à faculdade sensupeg mesmo que nesse encontro presencial virtualizado nesse momento mundial extremamente diferenciado bom meu nome é professor Fernando Novaes da Silva e eu tô aqui para conversar com vocês sobre tecnologias e aprendizagens eu quero compartilhar com vocês que já há muito tempo eu vim fazendo formações de professores porque eu sou um eterno curioso e minha principal curiosidade é inovação acadêmica desde a primeira vez que eu me deparei com isso eu me apaixonei eu sou formado de administração tenho MBA em gestão estratégica de RH tenho MBA em educação híbrida metodologias ativas tive o prazer de conhecer a faculdade TANK na Finlândia estive lá numa imersão para a formação de professores do século 21 foi simplesmente incrível mas eu quero compartilhar com vocês que quando eu cheguei na Finlândia o que tinha lá eram pessoas pessoas com muita vontade de transformar a vida de outras pessoas e é isso que eu vim conversar com vocês aqui bom é sobre isso né bom então vamos começar aqui deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês que bacana friozinho friozinho aí aqui tá frio meu senhor bom estão vendo minha tela estão me vendo agora né bom então eu vou direto aqui eu vou compartilhar só a apresentação com vocês fica melhor para vocês vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Falando de tecnologias educacionais. Vamos lá. 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 lado aqui, vocês não só anotem, mas testem, tentem, anota o aplicativo, vai lá ver, porque vai ser muita coisa mesmo, então prestem bastante atenção que a gente vai começar agora. Então vamos iniciar aqui com o giro conceitual, giro conceitual sobre o que? Sobre tecnologia. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Se eu vou falar sobre tecnologia, sem eu falar de EAD ou sem eu falar de remoto. E agora, EAD ou remoto? Primeiramente, eu costumo dizer que a tecnologia é a nossa caixa de ferramenta. Nessa transição do presencial para o remoto, eu digo remoto porque não é EAD. E como que eu separo? Eu separo assim, o ensino à distância, ele garante a aprendizagem de forma flexível, com aulas pré-programadas, diagramadas, objetos de aprendizagem direcionados, pronto para o aluno em qualquer tempo, em momentos assíncronos e eventualmente síncronos, certo? Esse é o nosso EAD. Quando eu falo do ensino remoto, eu falo dos encontros onde a experiência e a abordagem pode até ser pré-programado, se eu fazer uma aula invertida ou algo do tipo, né? Mas para que a abordagem realmente aconteça no ensino remoto, ele é considerado um ensino ao vivo, né? O encontro é síncrono, ou seja, ao mesmo tempo. Esse conceito de síncrono e assíncrono tem que estar muito claro para vocês. O EAD é em qualquer tempo, né? O ensino à distância é em qualquer tempo, com plataformas e inúmeros elementos. No formato remoto, é ao vivo, é o que a gente faz em real time, tá? Eu ligo aqui e abro com vocês aí. E a tecnologia fica no meio para intermediar. Mas esse monte de coisa escrita no slide, que absurdo, né? Essa é a primeira provocação, é um professor cheio de coisa escrita no slide. Vamos para as imagens, que fica muito mais fácil de ilustrar o que a gente vai trabalhar de agora em diante. Vamos lá. Se eu for falar de tecnologia, ela vai ficar no meio ali do ensino remoto, do ensino à distância e das metodologias ativas. Por quê? Porque é o formato que a gente está conversando agora, certo? Através da tecnologia, eu consigo aplicar metodologias ativas de aprendizagem, principalmente nesse momento remoto. Se eu estivesse ao vivo, eu também conseguiria, mas agora é só online, né? Offline, a gente nem vai falar sobre nada que não seja online hoje, certo? Hoje é só aprendizagem online. Então, remoto e ensino à distância, certo? Aplicando metodologias ativas, com a tecnologia no meio. Está certo essa imagem? Está faltando coisa aí, né, gente? Se vocês pararem para pensar nesse triângulo, né? É a forma perfeita, mas está faltando coisa aí. Está faltando o elemento mais importante, né? Mas, quando eu falo de aprendizagem, eu estou falando de tudo isso. Tudo isso junto. Ensino remoto, metodologias ativas e o EAD e a tecnologia. Tudo isso vai me ajudar na aprendizagem. Mas na aprendizagem do quê? Aprendizagem de quê? Eu não vou aqui falar de conceitos de aprendizagem, né? Na Finlândia, o que a gente mais viu foi Alzudel. Então, depois que eu descobri esse cara, para mim, esse é o conceito. Então, o que mais faz realmente sentido para mim é eu fazer a aprendizagem de algo que vai fazer sentido para mim. Então, quando eu falo de fazer sentido para mim, eu estou falando de mim. E eu não estou nessa imagem ainda. Estava faltando o quê? O fator humano. Perceberam que ele tem um doizinho em volta do humano? O fator humano aparece com força. E ele aparece com força com aquele doizinho ali. Por que será? Porque não é o humano pelo humano. O humano, dentro dessa aprendizagem, sou eu, são vocês, nesse momento, vocês são meus alunos. Na sala de aula, o aluno e o professor. Quando eu falo de aprendizagem, o humano, imprescindivelmente, desaparece. Ele nunca pode desaparecer. Ele é o principal elemento de toda essa parafinalha. Se ele vai ser remoto, se vai ser AD, se não tiver humano, não existe. Se não tiver humano, não existe. Em alguma das pontas, muitas vezes no meio, mas tem que ter o elemento humano. E é o elemento mais importante de todos. Certo? Vamos lá? Agora sim, colocamos o humano no meio. E aí, a gente consegue começar a falar sobre ensino, aprendizagem, tecnologias e teorias de aprendizagem, metodologias, etc. O humano tem que ser sempre no centro. E o humano sou eu e são vocês. Jamais um só. E jamais na lateral. E jamais sem ele. Toda essa construção foi feita, gente, para a gente entender que com tecnologia, EAD, online, ao vivo, presencial, não importa. O humano é no centro. Vamos para a aprendizagem. Antes de eu continuar com aquela imagem sobre os elementos da aprendizagem, vamos falar só um segundinho sobre esse novo papel do professor. Eu tenho ouvido inúmeras situações. E quando eu leio sobre Paulo Freire, quando eu leio sobre Vigós, quando eu leio sobre Ausbaum, eu leio sobre facilitação, sobre o mediador. E hoje, mais do que nunca, nós somos grandes curadores de conhecimento. Não é de hoje que eu falo isso. E tenho ouvido muito em congressos, inclusive, que nós somos curadores de conhecimento. Por quê? Porque está tudo na rede, certo? Mas a gente precisa fazer o quê? A curadoria. Eu preciso colocar dentro da caixinha. E qual caixinha que eu vou colocar? Qual disciplina que eu vou colocar? Qual vídeo? Qual link? Qual paper? Qual artigo? Ou eu vou criar um? Qual podcast? Qual situação de aprendizagem que eu vou colocar? Eu vou fazer a curadoria do conhecimento. Mas antes, eu quero compartilhar com vocês que eu tenho ouvido outros termos sobre professor. Eu tenho ouvido Profetuber. Eu tenho ouvido Classroom Coaching. Eu tenho ouvido... Esses dias eu ouvi Teacherpreneurship. Entrepreneurship é empreendedorismo em inglês. Então, Teacherpreneurship. O professor empreendendo na sala de aula, né? Pois é. E inúmeras outras situações. Então, hoje o professor, ele é um... O professor é blogueiro, né? O professor, ele é profetuber. Ele é o fotógrafo. Ele é o videomaker. Ele é coaching. Ele é tecnológico, né? Que ele é o professor Mr. Magu. Mas o humano sempre no centro. Certo? Então, quando eu falo de humano no centro, né? Não é algo novo para a pedagogia. É algo novo para os serviços. Design, tecnologia. Hoje tudo fala do design centrado no humano. Mas quando eu falo de educação, Carl Roger, no livro Torna-se Pessoa. Tornar-se Pessoa, né? Livro de 1972. Olha a data do livro. Chegou no Brasil rapidamente, em 1985. Mas essa versão tem já uma versão de 2017 ali na Amazon. Se vocês quiserem. É só colocar lá. Tornar-se Pessoa. Tornar-se Pessoa do Carl Roger. Se vocês acham na Amazon ali. Tá? Só digitar no Google. Sai na hora. Aparece na hora. Pois é, nesse livro ele já fala de educação centrada no aluno, né? Foi um dos primeiros a citar isso. E quando eu falo de educação centrada no aluno, aí sim eu chego finalmente na bendita da metodologia ativa, ou metodologia inovadora de ensino, ou essas metodologias que colocam o aluno como protagonista, que eu coloco o aluno em ação em sala de aula, né? Mas a dúvida é, como é que eu faço para trazer tecnologia e inovação para a sala de aula? Quando eu falo de inovação, se eu for para a etnologia da palavra, eu vou falar que eu estou trazendo algo novo. Mas na educação, não necessariamente algo novo. Talvez seja apenas um novo elemento. Ou uma nova forma de fazer. Porque a educação já vem sendo feita há muito tempo, no mesmo formato, com muita qualidade, só que o método, a abordagem e os formatos estão se adequando. Eles precisam se adequar. E aí o que acontece? Quando veio a modernização, todo mundo coloca aquela foto linda da sala de aula antiga, tantos anos atrás, e agora continua a mesma coisa. Aí o pessoal achou que era só mudar a sala de aula, né? Ou senão só colocar ali, taca post-it em tudo, não é isso? É a post-itização do mundo. Ó, puff, taca puff. Põe puff que fica inovador. Põe post-it que fica inovador. Aí vocês começaram a ter post-it para todo lado, né? Começaram a ver sala de aula assim, toda moderna, né? Imagina eu aqui, com meus 40 e tantos anos, se eu ficar o dia todo sentado nesse puff, e depois eu não levanto, né, gente? Mas, ah, mas não é para você, são para as crianças. Que todas as escolas eu consigo uma sala como essa? Com data show, com joguinhos, com computador? Não, né, gente? Essa aqui realmente é uma foto da Finlândia ali, para o Akatênia, né? E aqui mais uma estrutura ali com design ali, com mapa de empatia acontecendo ali. De qualquer forma, foi só para ilustrar que nada disso resolve o nosso problema, né, gente? Nada disso ajuda, mas não resolve. Hoje, principalmente hoje, a gente tem que ser criativo o tempo todo. Tem que ter abordagem diferenciada o tempo todo. Exatamente para chegar até agora, eu podia ter utilizado duas ferramentas com vocês. Uma chamada o Mentimeter, para fazer uma nuvem de ideias sobre o que é aprendizagem, o que é ensino, o que é tecnologia e metodologias ativas. E eu poderia ter usado uma outra ferramenta chamada MindMeister, tá? MindMeister. Enfim, escreve desse jeito e ali é um link, depois esse material vai ficar disponível para vocês, para a gente fazer um mapa conceitual da aprendizagem ou da metodologia. À medida que eu vou colocando conteúdo para vocês, eu vou falando com ferramentas também que poderiam ter sido utilizadas aqui, tá? Então, quando eu falo de aprendizagem, veio o Covid e tudo ficou à distância. Síncrono ou assíncrono, tudo ficou à distância. O AD ficou unânime, por necessidade, não por gosto. Então, nós tivemos que nos re-ade-quar. Nós tivemos que nos re-ada-ptar, certo? Então, o EAD entrou na nossa vida e veio para ficar. Com quem não consegue, eu não gostava muito de lidar com tecnologia. Ah, eu não sou bom nisso, teve que virar do dia para a noite, né? Faculdades, escolas que eram totalmente humanizadas ali, sem tecnologia nenhuma, tiveram que se adaptar. E graças a Deus, e graças ao Google e mais outra da Microsoft e inúmeras outras ferramentas, a gente consegue fazer isso, conseguiu fazer isso de uma forma muito rápida. Mas ainda existem muitas soluções. E não adianta só a tecnologia. Eu tenho que saber mexer. Eu tenho que saber que botão que eu vou apertar. Eu tenho que saber que metodologia eu vou aplicar. Eu tenho que saber qual que é o plano e qual que é o objetivo dessa aula, dessa aprendizagem. Certo? Nesse momento, meu objetivo é compartilhar muito conteúdo com vocês, de forma que fique claro para vocês a importância de tudo isso, mas que vocês também saiam com ferramentas exequíveis, com coisas que vocês possam aplicar. Eu não quero ficar aqui no discurso. Então, nós vamos falar hoje, não só de aprendizagem, vamos falar de metodologias. E quando eu falo metodologias, eu falo metodologias ativas, metodologias ágeis, imersivas e analíticas. Nós vamos falar sobre essas, pelo menos, 10 ferramentas que eu coloquei aqui no canto. Cada uma é praticamente uma. E eu vou colocar aqui para vocês o método, como tudo isso funciona. Então, os princípios principais da metodologia ativa, no caso, colaboração, ação, reflexão, o tipo de aprendizagem está ali também ativa e colaborativa, o foco do planejamento é papéis e atividades. E eu tenho ali um face a face, que são os processos, métodos que eu vou compartilhar com vocês. Nas metodologias ágeis, eu coloquei ali para vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre Minute Papers, metodologias da pedagogia ágil. Vamos falar de pedagogia ágil. Depois, ao final, eu falo um pouquinho com vocês sobre metodologias imersivas, as que existem, algumas gratuitas também, fáceis de serem utilizadas e aplicadas, e metodologias analíticas. E tudo isso a gente consegue utilizar hoje, sim. Em sala de aula, sim. Com qualquer idade, sim. Meu Deus, com crianças. Com adultos e com crianças. Tudo vai depender muito de você, e é lógico, da tecnologia, da intermediação. Mas se você souber conhecer o seu público, você consegue fazer a aplicação. Então, vamos ao que venhamos. Eu preciso fazer a escolha certa quando eu planejar a aula. Esse aqui é um outro presentinho que eu tenho para vocês, que, de vez em quando, vai aparecer aí sempre uma dicasinha do nada. A gente coloca, lembra, post-itização do mundo? Então, tem vários post-its que vão aparecer aí para nós. Então, vamos falar sobre essas metodologias. Quando eu falo de metodologias ativas, eu falo dessa estratégia para colocar o aluno no centro. Então, a primeira coisa que a gente vai compartilhar com você é sobre um caso empático, que não é um estudo de caso. O caso empático é uma estratégia para alunos lerem e discutirem uma situação real, hipotética, para conceber uma base em alguns critérios e orientações do professor. Ah, mas eu vou ficar aqui lendo? Não, eu vou mostrar para vocês. É que é uma ferramenta, gente, é uma estratégia, é uma abordagem, na verdade, para você utilizar de forma interdisciplinar, em que a resposta da pergunta não é sim ou não. Tem que haver uma construção. Então, tudo o que eu vou falar para vocês agora, anotem e vão direcionando para a prática, porque senão vai ficar aqui no slide, grudado ali e não vai adiantar de nada tudo isso. Então, já vão pensando como que vocês vão colocar isso na sala de aula de vocês. Senão, não vale de nada. Então, ali como o Frederico Engels diz, uma grama de ação equivale a uma tonelada de teoria. Bora? Então, como é que você aplica esse caso empático? Você aplica através de um mapa de empatia. Então, você vai selecionar o caso com os critérios. Tem que ser um caso curto para você conseguir aplicar na sua aula de uma hora ou de duas horas, para não ficar um negócio muito longo. Tá bom? Tem que ser importante para o aluno, tem que ser interessante, tem que ser da vida do aluno. Senão, também, não é significativo, não é genuíno. O aluno não vai entender que aquilo é necessário, precisa, ele não vai se engajar. Tem que ser atual. Então, você conseguir fazer na mesma linguagem do aluno, para quem lida com crianças, quiser pegar um super-herói, alguma coisa do tipo, você pode usar um caso assim. Ou uma situação real, um problema que ele pega todo dia. Ah, o problema de tem que arrumar minha cama, ou tem que me organizar, ou tem que ter uma agenda para minhas tarefas. Qual solução você vai querer desenvolver com eles? Dependendo da idade também, da abordagem que vocês vão fazer com alunos de vocês. Então, demonstra utilidade pedagógica, diz por que eles estão aprendendo aquilo, e provocar divergência. Porque a ideia aqui é fazer uma construção coletiva. Não tem certo e errado. É uma construção coletiva. Então, e ao final, tem que tomar alguma decisão. Isso é uma abordagem por problemas, que a solução normalmente é um projeto. Então, é uma abordagem dupla, de PBL, Project Based Learning, e Team Based Learning. Abordagem por projetos, abordagem por problemas, e abordagem por times. Não esquentem a cabeça com a sopa de letrinhas. O importante é vocês conseguirem aplicar, e o passo a passo está aqui, compartilhado com vocês. Então, você vai apresentar o caso que vocês escolheram, você vai orientar os alunos com as regras que você determinou, você vai analisar a solução da questão, e vai promover um chat, um debate no chat, no caso. O chat pode ser aqui no chat, no caso, do aplicativo Teams, ou no caso, se for no Google, ou no Zoom, não importa. Depois que você promover esse debate, aí, que o negócio esquenta. Você pode utilizar, o negócio esquenta que eu falo, que os alunos vão querer participar. Você tem que provocá-los, para eles quererem participar. Calma, que eu já vou exemplificar melhor para vocês. Uma ferramenta que eu utilizo para fazer isso, é o Padlet. Eu já coloco para vocês, como que eu faço. Esse aqui é um exemplo de questionamentos com o Padlet. O que eu fiz? Eu abri o Padlet. Como que faz? Você clica lá, Padlet no Google, e já abre direto na ferramenta, é gratuita. Daí, você pode colocar provocações lá dentro. Inclusive, dá para fazer inúmeras coisas. Mas, aqui, eu estou utilizando para fazer uma provocação. Então, a primeira coisa, qual o problema que a gente quer resolver hoje? No meu caso, eu estava em uma equipe com adultos, um time com adultos. Mas, vocês podem fazer com crianças também. Lógico que tem que ser mais direcionado. Mas, tem que ter uma pergunta. É que, no caso, eu criei desde a pergunta problema até a solução. Eu falo da problemática até a solucionática. Brincando assim, para eles participarem de toda a construção. Então, lá no Padlet, eles puderam colocar todas as perguntas que eles quiseram, e depois eles mesmos comentaram as perguntas que eles mais acharam pertinentes para aquele momento. Depois, eu separei em grupos, e cada grupo achou uma solução. Então, através do Padlet, você consegue fazer a provocação. Depois da provocação, você divide em grupos. Ah, professor, mas como é que eu vou dividir em grupo? Aqui, já mostro para vocês. Calma. Calma. Respira. Já mostro para vocês. Dividir em grupos. Vocês vão utilizar uma ferramenta chamada mapa de empatia, que eu já vou colocar aqui no chat para vocês, para vocês darem dar uma olhada. mas eu vou mostrar para vocês também aqui na tela. Esse mapa da empatia, ele ajuda você a se colocar no lugar da pessoa que está com aquele problema. Então, se for a criançada que não consegue se organizar, vamos lá, falar de organização para ela estudar. Qual que é o problema? Como é que funciona? Essa criança acorda, ela tem que separar um espaço para ela, fecha as portas, está com a internet certinho, o computador já está no lugar. Estou pronto para fazer as minhas anotações. Enfim, você vai organizar um cronograma para ajudar esse aluno a se organizar. Beleza, beleza. Essa é a problemática, digamos. O cronograma já é a solucionática, mas você tem que conduzir esse aluno para chegar no cronograma. Então, você vai fazer a mediação dessas ideias. Quais são os problemas? Quais são as ideias que vão acontecer nesse ciclo rápido, porque você tem que determinar algum tempo para que ele faça o exercício. Depois você vai medir, você vai acompanhá-los para ver se deu certo o exercício. Como assim para ver se deu certo? Para ver se deu certo. Você vai acompanhar, você vai entrar na sala de aula com eles e vai acompanhar. Vai colocar todo mundo em grupo numa mesma sala de aula, usando um aplicativo do Google chamado Jamboard, que eu já vou mostrar para vocês. e aí você, ao final, vai pedir que o grupo apresente a solução para aquele problema. Então, os problemas de organização do local de estudo, certo? A solução é uma delas, preparar um dia antes ou ter um cronograma ou, enfim, pedir ajuda para a mãe. Eu estou falando de uma abordagem para crianças. No caso aqui, a gente foi para um outro caminho. Mas, peça para eles apresentarem o sexto etapa e o último é a avaliação. O que você vai avaliar? O engajamento e a qualidade e o caráter inovador da proposta. Porque daqui a pouco ele diz que não. Ele quer estudar onde o pai dele estuda lá no escritório, porque lá é calmo. Ou, no caso dele, não tem escritório, tem que ser na cozinha mesmo, só que ele acorda antes de todo mundo para conseguir fazer as tarefas. Enfim, cada um vai ter a solução mais criativa. E aí você vai fazer essa avaliação, essa solução. Esse aqui é um exemplo de mapa de empatia. Se você colocar mapa de empatia no Google, vai aparecer 50 lá. Esse aqui é só um exemplo. Ele é muito utilizado no design para você conseguir desenhar uma persona que está passando por algum problema. Então, no caso de uma abordagem como essa, uma abordagem para a solução de problemas, você também vai desenhar essa persona que está passando por esse problema junto com esses alunos. Então, vai desenhar o que esse cara vê, o que esse cara pensa, o que ele sente para sentir as dores dele. Até o nome dele, se você quiser, você pode colocar. É bem legal mesmo. É construção totalmente criativa. Tanto que é uma abordagem de design. Esse aqui é o resultado com o Jamboard que eu apliquei na minha aula para vocês entenderem como é que funciona. Então, no Jamboard, você tem a possibilidade de colocar esses post-its. Lembra? a post-itização do mundo? No Jamboard, você pode colocar o post-it. Dá para entrar todo mundo na sala de aula. É bem legal e é gratuito. Está lá no Google. Só digitar lá Jamboard, igual está aqui. Ou clicar aqui em cima quando vocês estiverem com o material que vocês vão direto e vocês podem fazer a aplicação. É lógico que eu inseri essa máscara com o mapa de empatia e os alunos todos entraram, compartilhei com eles, todos entraram aqui na sala de aula e fizeram a colagem do post-it para a gente achar a solução desse problema. Certo? Vamos para a próxima metodologia que eu vou passar para vocês que é o coaching reverso. O que é o coaching reverso? O coaching reverso é legal para você fazer uma abordagem com vários níveis. Sim, eu não vou ficar aqui falando para você as teorias de aprendizagem. Eu vou mostrar para você formas de aplicar. É isso mesmo. Ferramentas e metodologias. Esse é o meu expertise. Então, coaching reverso. A segunda. A primeira foi o mapa de empatia. A segunda, coaching reverso. O coaching reverso vai pegar pessoas diferentes, pessoas que não se conversam. O pessoal do fundão com o pessoal da frente. Você vai pegar o pessoal de anos diferentes, séries diferentes, dependendo como for a abordagem. Pode ser também. Tem um professor de Brasília que ele colocou um método chamado Método 300. Anotem aí e depois procurem. Método 300. Tem até o livro disso. em que ele põe, digamos, o pior aluno com o melhor aluno e um ensina o outro. É incrível. É incrível. Coloquem. Tem vídeos explicando. É muito legal. É a mesma coisa. A ideia central é o coaching reverso. Por quê? Porque é uma abordagem em pares. É um peer instruction. Tem esse livro também. Um livro incrível de metodologias inovadoras de ensino, metodologias ativas. Peer instruction do Eric Mazur em que um par ensina o outro par. Normalmente, pares de níveis diferentes. Então, quando você for fazer essa seleção de quem vai fazer o par com quem, você vai conhecer o seu público. Então, é legal você pôr pessoas diferentes mesmo. Então, levante as características do estudante, conversa com o estudante, você conhece os alunos, senão você usa um formulário também, você pode, para colocar estudantes diferentes. E aí, você forma duplas de níveis diferentes. Pode ser de faixa etária diferente, que é bom também. Pode ser de fluência digital diferente. Você sabe que aquele rapaz tem mais a manha no vídeo, na execução de determinada abordagem. O outro é mais tímido, mais calmo com a tecnologia. Coloque os dois juntos. Então, entenda o seu público para você conseguir atuar com ele. Então, você tem que conhecer os seus alunos para você conseguir aplicar nos seus alunos esse tipo de metodologia. explica o objetivo disso. Ah, por que eu tenho que aprender com o Joãozinho do quinto ano, sendo que eu estou no quarto? Essa situação de anos diferentes, tem escola que permite, tem escola que não. Mas você pode pegar de salas diferentes, você pode pegar aquele que você sabe que não se conversa, menino com menino, para separar as turminhas, os pequenos grupos. Então, você pode colocar essas situações híbridas, pessoas diferentes juntos. então, você vai organizar cronogramas de entregas para serem desenvolvidos. Isso pode ser síncrono ou assíncrono, pode ser em formato de projeto de longo prazo ou pode ser ao vivo ali na sala de aula mesmo. Você vai acompanhar essa atividade com abordagens individuais, tá? Então, também dá para fazer em formato de formulários, tá? Em que eles têm temas e entregas de tempos em tempos para vocês. É uma abordagem que funciona, uma abordagem fantástica, para você pegar em grupos diferentes. No final do processo, solicite que as duplas discutam, elabore um relatório sobre como foi essa experiência, tá? E você vai avaliar o engajamento, comprometimento e a participação dessa dupla nas atividades. O que que dá para fazer junto com isso também, que eu gosto de colocar provocações para vocês no meio, você pode colocar ali uma provocação que eu aprendi em PBL, em Project Based Learning, aprendizagem por projetos, que isso é um projeto, tá? Prática, gente, é prática. Você pode colocar ali uma folha de reflexão ao final da tarefa, uma folha de auto-reflexão ao final da tarefa para ver esse resultado do projeto. Aqui tem um link que vai para as duas folhas que eu criei baseado na Universidade de Buck, na Pensilvânia. Eu só traduzi a folha e coloquei aqui para vocês, tá? Vocês cliquem ali, cai direto, tá? E esse tipo de provocação é fantástico para quê? Para você ter o retorno sobre a aprendizagem do aluno. Então, ali tem um modelinho, depois vocês dêem uma olhada com mais detalhes, mas é incrível porque você consegue ver o que que ele entendeu daquele exercício, tá? Vamos para a próxima abordagem. Metodologias ágeis. Ai, meu Deus, mas eu não sou de projetos, eu sou professora. Não, não, não. Mas tem pedagogia ágil, tá? Primeira coisa, tempo não é dinheiro, tempo é vida. Então, não vamos perder tempo. É isso que a metodologia ágil veio querendo otimizar tudo, né? Veio o manifesto ágil, o pessoal da programação, o pessoal da TI, né? Sempre o pessoal da tecnologia, querendo que tivesse situações mais abrangentes, né? Querendo coisas na nuvem, criando coisas mais colaborativas. E 15 anos depois, 11 anos depois, veio as pedagogas, que eu sempre digo, as pedagogas vão dominar o mundo e pegaram essa ideia incrível da tecnologia e falaram, não, vamos colocar isso na educação também. E fizeram as mesmas provocações, só que para a educação. e desenvolveram um manifesto. Assim como tem o manifesto ágil, tá? Tem o manifesto da pedagogia ágil, que é mais prática, né? O aluno no centro é o aluno escolhendo, né? Aprender e aplicar habilidades mais do que aprender fatos, né? Porque fatos é pesquisa, né? Tem que fazer aplicação. Muita colaboração, mais que concorrência, aprendizagem personalizada, mais do que modelos padronizados, aprendizagem co-construída, mais do que aprendizagem liderada por professores. Então, não tem coisa mais legal do que você fazer uma provocação em sala de aula e ver os alunos construírem algo que você nem imaginou. Isso é demais. Então, quando você fala de metodologias ágeis, você fala de metodologias rápidas. Então, aqui tem um exemplo aqui que vocês podem aplicar para vocês, que é o Minute Paper, tá? Tem o Minute Paper presencial e tem o online, eu só vou fazer a provocação online, que é um paper de um minuto que você vai fazer. Como que funciona? Você pode fazer através da ferramenta Mentimeter, que a gente falou lá atrás, ou da ferramenta Pool Everywhere, que vocês anotem aí também, pesquisem ali, escreve desse jeito aqui, Pool Everywhere, tá? Que é uma estratégia que garante o anonimato, a inclusão, aquele aluno que você fala levanta a mão, ele não vai levantar a mão, ele não vai participar, mas quando você coloca ele com uma ferramenta dessa, ele participa. Então, como que eu aplico o paper de um minuto? É um papel de um minuto. Vamos lá, paper de um minuto. Você explica para os alunos para que serve isso, é uma pergunta, em que esse aluno pode colocar uma resposta rápida em um minuto, certo? Então, vamos lá. Qual que é o educador brasileiro que tem maior expressão internacional? Ele pensou, Paulo Freire, ele pensou, enfim, outros professores que ele conhece, a professora dele, inclusive, mas eu estou falando já com pedagogos, lógico que é uma pergunta dessa para um nível mais alto. De qualquer forma, ele tem um minuto para responder, ele não responde na hora, ele espera, e o professor, passado o minuto, todo mundo responde. Nesse momento, o professor corrige, orienta, faz a abordagem dele e segue em frente, com uma segunda questão. Primeiro, essa primeira é só para fazer uma preparação da turma, depois ele segue com uma segunda questão, de um minuto de novo, só que algo mais profundo, algo que ele vai ter que construir um pouco mais, mas sempre com esse minuto, por quê? Porque dependendo do que for, essa é aquela pergunta simples, que ele pode procurar no Google em um minuto rapidamente para ver a resposta, esrotado um minuto, o professor vai lá, faz a abordagem, dá o feedback e acabou. Essa é uma abordagem muito simples, ágil mesmo, que dá para ser feita muito rapidamente, dá para fazer várias, dá para fazer em grupos separados, enfim, aqui também tem o passo a passo dela, inclusive, dá para você fazer muitas provocações quase óbvias, porque o óbvio precisa ser dito em sala de aula, momento de aprendizagem não tem nada óbvio, tem que ser dito, tem que ser compartilhado, então, pode ser feito também em grupos ou em pares. Outra metodologia ágil que vocês podem colocar ali na sala de aula de vocês é o pechacucha, traduzindo do japonês é um blá, 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 eles colocam um blá, 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 mas nada mais é do que uma apresentaçãozinha rápida, assim como a outra, é, mas com um método um pouco mais bem elaborado, ele constitui de 20 slides em 20 segundos, então, ela acaba ali mais ou menos em seis, é bem rápida mesmo, em seis minutos ela acaba, então, ela acaba substituindo quase aqueles seminários, depois tem uma outra, mas eu já mostro essa pechacucha, na verdade, muitas vezes você pode encontrar ela na internet como PK, tá, mas é formato de apresentações ágil, então, você apresenta o tema, justifica a importância, apresenta a ideia, contextualiza o tema historicamente, né, você aponta uma mais característica, exemplifica, faz uma contraposição, indica limitações, apresenta possibilidades, e conclui com reflexões pessoais, só que tem um porém, essa apresentação, ela é importante que seja feita com imagens, ela não é para ser feita igual a que eu estou fazendo, slide, tem as imagens, mas tem as provocações escritas, não, essa da PK é só para vocês colocarem imagens, por quê? Porque ela é rápida, então o aluno tem que conhecer o tema, tem que apresentar em seis minutos, e é isso, com imagens, e uma reflexão final, tá, a ordem não importa tanto, o que importa é o modelo que ele vai escolher, e se ele consegue cumprir nesse tempo, porque tudo isso mostra como ele vai fazer essa abordagem futura, é para preparar esse aluno mesmo, então a apresentação tem que ser consistente, aqui são as rúbricas, apresentação consistente, ou sobre tópico relacionado à imagem, tal, imagem que ilustrem realmente o que fala, então, essa é uma abordagem muito usada, muito usada pelas startups, e hoje, agora, principalmente agora, nessa questão remota, eles estão fazendo essa abordagem de seis minutos, e eles colocam ainda vídeos, eles estão filmando, eles mesmos apresentando em seis minutos, eles estão fazendo alguns, não exigem a imagem, pedem para gravar um podcast, tá, no Arcor, no aplicativo Arcor, né, ou simplesmente fazem ali um IGTV, o Instagram ali, em seis minutos também, que dá, então, dá para fazer muita coisa bacana, tá, com essa ferramenta, que é a Agile, dá para fazer essa aplicação em sala de aula, dá para fazer ela de forma síncrona e assíncrona, tá, pode ser ao vivo, ali no seu encontro, ou pode ser feita antes também, encaminhado o link para o professor, por que não, né, com uma aula invertida, né, ou depois, como tarefa de casa, o fato é, é uma provocação prática, o aluno tem que pôr a mão na massa, e é isso que importa. Aqui, as rubricas aqui, para a gente ser analisado, né, se a apresentação dele teve consistência e foco, teve clareza e objetividade, teve criatividade com as imagens ali, e aí tem a pontuação final, normalmente, é assim que ela é feita. O pitch de elevador é a mesma situação, né, o pitch foi criado junto com aquele brasileiro, inclusive, que subiu lá para falar com o Trump, pediu investimento, o Trump nem lembrava da reunião dele, em um minuto ele tem que fazer a proposta, e acabou virando o elevator pitch, com uma metodologia muito utilizada num meio corporativo também, mas também pode ser uma provocação, porque ele acaba substituindo esse seminário, aquele que você faz, agora em grupo, vocês vão fazer uma apresentação, é bem parecido com o PK? É. Mas ele é mais voltado para o seminário, tá? Então, você vai orientar, vai falar qual que é o problema, qual que vai ser a abordagem, qual que vai ser a temática, que vai ser feita nessa apresentação, você vai falar, vai orientar em relação aos tópicos-chave, para ser curta, muitas provocações dessas, dá de cinco minutos no máximo também, para ser bem rápida, tá? Fale para o aluno fazer uma apresentação teste, para se preparar antes com o grupo dele, reunir fora antes, de formato assíncrono, não na hora, e você vai coordenar a apresentação. É interessante que tem um checklist do que vai ser cobrado dessa apresentação, e aí, aqui tem um exemplo de checklist, pode ser a qualidade de conteúdo, capacidade de síntese dos alunos, expressão oral, aproveitamento do tempo, e se for em time, se for colaborativo, como é que foi o aproveitamento da colaboração com o time aí. Agora, a gente vai para a próxima parte sobre metodologias, que é metodologias imersivas, né? Hoje, mais do que nunca, nós sabemos que tem inúmeras metodologias imersivas, a gente lida com isso o tempo inteiro, através dos aplicativos, no celular, então, tem a que você está totalmente fora, né? Aquela metodologia que você está num mundo completamente não modelado, né? Que é o ambiente real, é o nosso ambiente, é o que a gente vive o dia a dia, tem as metodologias que já colocam algum elemento virtual, que é o que a gente vive mesmo, porque ninguém vive mais sem nada virtual, você está com o celular na mão o tempo todo, mandando mensagem, compartilhando alguma coisa, e pode ser considerado até esse momento que a gente usa o aplicativo aqui em sala de aula, né? E depois tem o ambiente que é totalmente, absolutamente virtual, que é quando você está numa situação imersiva, né? E aí eu vou ilustrar aqui com exemplos para ficar mais claro para vocês. Mas tem situações imersivas com simuladores, lembra quando a gente vai no videogame, vai, simula um carrinho, então, tem muito simulador hoje, principalmente agora, precisando de prática remota, os laboratórios praticamente vão ver virar simuladores, tá? Telepresença. Telepresença, por exemplo, é quando eu uso o meu aplicativo ali e lá aqui do meu celular eu consigo controlar alguma situação em outro lugar. Então, é a coisa mais linda quando eu faço aquela nuvem de ideias, então, isso é uma telepresença, por exemplo, quando através do meu aplicativo aqui eu consigo mostrar minha presença em um outro lugar, né? Realidade projetada, pensa lá no filme do Avatar, né? Quando eu consigo entrar em algum outro ambiente através de uma realidade, né? Sistemas acoplados à visão, o Google Glass usa, o Google Glass não deu certo para o mercado, assim, para pessoas, né? Físicas, mas para pessoas jurídicas, sim, é muito utilizado para treinamentos, então, o Google Glass, ele tem um programinho de acordo com o treinamento, ele vai aparecendo para vocês, vá por aqui, siga aqui, aperta o botão tal, então, ele ainda é muito utilizado para treinamentos, tá? Então, ele é um sistema acoplado à visão, né? Que a grande parte do cérebro é através da visão, funciona através da visão, aprendizagem através da visão, então, o Google Glass foi muito funcional para isso, então, ele é muito utilizado em escolas, tem o Colégio Bandeirantes, como exemplo, tem cases do Colégio Bandeirantes aqui no Brasil, que acontecem com a utilização do Google Glass, mas as empresas estão utilizando mais para treinamentos. O Google Cardboard trata-se de um exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês, aquele óculos que você faz com papelão, é o Google Cardboard, você baixa o aplicativo de Google Expeditions, aqui embaixo tem um link ali que você pode ver melhor sobre isso, tá? E aí você consegue fazer visita a qualquer parte do mundo, até fora do planeta, você consegue fazer visita e usando aquele óculos ali, que é um óculos de papelão, que é uma solução bacana e barata para você fazer aí essa aplicação em sala de aula remota ou não, né? Porque pode ser baixado na casa, o pai pode ajudar, enfim, é uma provocação que você pode fazer ali para a família ou para a escola. Essa é uma foto ali do Google Cardboard para vocês terem uma ideia e lembrar, talvez vocês já devem ter visto sobre isso, tá? Falando ainda sobre metodologias imersivas, a gente coloca ali a gamificação, né? Dá para gamificar tudo? Não tudo, né? Mas o game, ele empolga, o game, ele engaja, né? Quando você faz a elaboração de um game, vocês podem fazer a elaboração de um game, ele ajuda muito na aprendizagem, então, ele pode ser utilizado fisicamente e online, né? Como eu falei, vamos falar, exemplo online. Então, aqui tem um método para você conseguir fazer uma gamificação na prática de algo, né? De uma situação de aprendizagem. Então, você tem que elaborar um roteiro simples, colocar condições para conquista de pontos e critérios para a conclusão dessas atividades. Eu vou dar um exemplo já, tá? Depois você vai colocar o feedback, porque tem que ter feedback, e tem que colocar os níveis, né? Desse game, né? Começou como iniciante, vai para aprendiz, depois graduado, treinador, mestre. Coloquei aqui, brincando aqui, né? Depois você define um ranking, se for o caso. Normalmente, quem faz atividades colaborativas não fazem rankings, né? Mas se for sem ser colaborativo, vai ser competitivo, então vai ter ranking. E os dois têm aprendizagem, fica tranquilo, só que uma provocação é diferente da outra. E tem que ter uma premiação no final para fazer um pouco de sentido para eles, né? E essa premiação pode ser algum elemento, algum bônus, ou pode ser simples badges, né? Que são aqueles selos, aquele prêmio que é um selo, né? Lembra quando você era criança, né? Que a professora colocava lá, parabéns, estrelinha. Então, isso é um badge, né? Um selo que marca que você chegou naquela etapa do game, né? Aqui, exemplo aqui de metodologia imersiva com a gamificação. Então, por exemplo, iniciante. O texto que vai para o aluno, por exemplo, caro aluno, o emblema iniciante pode ser conquistado caso você responda a provocação tal, no caso, o questionário, né? Da unidade 2. E assim vai. Depois a condição. Responder o questionário para passar. Depois a mensagem enviada para o aluno. Ah, você participou do desafio, respondeu o questionário, então agora você terminou a unidade 2. E beleza, ele vai para a unidade 3, vai para o outro nível e assim vai até ele chegar no nível master. E aí ele, chegando no nível master, você pode dar um prêmio de um bônus ou algo do tipo para ele. Enfim, essa gamificação estrutural, né? Que esse aqui é um exemplo de gamificação estrutural pode ser feito de qualquer forma desde que tenha essa sequência e todos esses elementos dos jogos, que são as regras, né? Os conflitos, competição, colaboração, a recompensa, o feedback, a narrativa, os níveis, as dificuldades, as trilhas, as jornadas. Outra dica que eu dou para vocês é envolva os alunos na criação do jogo, tá? Eles vão querer fazer, eles vão querer ajudar vocês na abordagem, na jornada, nos elementos dos jogos. Daqui a pouco, no final, ele vira o Wolverine, em vez de ser Junior, Master, vai ser outros elementos de evolução. Então, converse com os alunos para ver o que mais eles querem fazer sobre isso, né? Então, pedir ajuda para os alunos, envolvê-los na criação disso, pode ser um ganho para o engajamento, tá? Tem algumas ferramentas, né? Que eu sempre falo das ferramentas. Você pode usar um Carru também para fazer um quiz. Não é gamificação, é só uma aplicação de um quiz, mas é um quiz bem divertido, tem ranqueamento individual. Você pode usar um Socrative para fazer também games, tá? Tem uma corrida espacial lá no Socrative, que é um outro aplicativo. Tem o Poo, que eu já falei do Poo, que ele também tem o quiz, perguntas optativas, reflexivas e colaborativas, tá? Uma vez, eu dei uma aula sobre metodologias inovadoras e eu apresentei a ferramenta Poo e eles fizeram algo que eu nunca tinha imaginado, que eles colocaram um mapa e o aluno tinha que colocar no mapa onde eram as regiões mais devastadas por queimadas e tal. O mapa do Brasil, no caso. Então, assim, era muito legal que eles tinham que estudar antes para se preparar para a aula, mas, assim, a provocação que é feita com o Poo vai da criatividade do professor. Não só do Poo, de qualquer outra ferramenta que eu coloquei aqui para vocês. Tem os formulários do Google que eu amo. Os formulários do Google e da Microsoft, para mim, são as melhores ferramentas simples e práticas para fazer qualquer situação. Metodologias imersivas ainda tem o roleplay, que é um jogo de papéis que nada mais é do que o teatro, o teatrinho que a gente faz, mas dá para ser feito com essas provocações teatrais também online. Lógico que dá. Você consegue separar em grupos da mesma forma para eles fazerem construções coletivas com eles mesmos. Isso pode ser ao vivo ou também pode ser assíncrono. Então, você prepara previamente a descrição dos papéis que você quer fazer a provocação. Você pode fazer, por exemplo, uma aula de comunicação, como fazer uma comunicação assertiva, uma negociação estratégica. Enfim, tem inúmeras abordagens que você pode fazer com essa ferramenta do roleplay. Então, quando você coloca, terminou de fazer os papéis e fez as abordagens, você pode jogar para os alunos refletirem sobre aquela abordagem. Você pode trocar os papéis dos alunos nessa abordagem. Enfim, dá para fazer muitas situações online, também com o roleplay, que é o jogo dos papéis. E aí, realmente, não precisa de um aplicativo. O máximo que você pode usar ali é um Jamboard também para você separar em grupos ou um Padlet para você separar em grupos. Mas, a abordagem em si dos papéis, você pode desenhar e mandar para eles, para cada grupo. Ou deixar já pronto no Padlet ou no Jamboard. vai dar a sua criatividade novamente, professor. Então, vamos aqui falar das metodologias analíticas, que estamos chegando ao final da nossa aula. E o que são metodologias analíticas? O mundo hoje é feito de dados. Então, eu preciso analisar tudo. Então, o que é o bom desse encontro no remoto, do uso de aplicativo, do uso de tecnologia, da mediação da aprendizagem? Porque eu consigo medir, eu tenho muita métrica, eu tenho métrica de tudo. Então, eu posso coletar com as etapas das medições, minhas orações. Coletar, anotar, preparar, me organizar melhor com aqueles dados, fazer novas provocações, fazer essa integração do dado, explorar e tomar decisão o que eu vou fazer com esses dados depois. Não adianta, tem um monte de dados, o aluno aprende melhor assim, gosta mais daquilo, mas e aí? Você está fazendo o que ele gosta mais? Para que você está pegando essas informações? Tem que ter um objetivo para essa coleta de dados, né? Qual ferramenta que eu gosto de usar para essa coleta de dados? Google Forms, né? Pensando que em um minuto acontece tudo isso, olha aqui, um minuto que acontece tudo isso na internet, um minuto, 3.400, nossa, 347 mil scrolls ali no Instagram. gente, é muita situação, é muita situação, 46.200 fotos postadas, 694 mil horas assistidas, então assim, em um minuto na internet acontece tudo isso, então a gente tem que saber lidar com os dados. E na educação não é diferente, só que quais dados que eu pego na educação? Eu pego dados de acesso a recursos didáticos, textos, imagens e vídeos, eu pego dados de conclusão de permanência, dados de evasão, dados de avaliação de reação do aluno mediante a tal aprendizagem ou tal provocação, dados de aprovação ou reprovação daquela aula, dados de participação nas atividades e dados da aprendizagem mesmo, avaliação ali da aprendizagem, ver se está valendo a pena todo esse monte de tecnologia, metodologia que a gente está colocando aqui para os alunos, dados de interação aluno com aluno e aluno professor, isso é importante também. Foi muito engraçado que hoje um aluno ligou para mim e falou assim, ah, professor, desculpa incomodar, eu falei assim, não, aluno bom é o que incomoda, o aluno que não incomoda já desistiu, eu quero aluno que incomoda. Então, dados de pesquisa e de satisfação também. Bom, dados sempre no contexto da educação, que dados que eu vou fazer aqui, falando de educação. Então, ferramentas, como eu falei, Google Forms ou Microsoft Forms. Tem o Server Monkey, mas, sinceramente, Google Forms e Microsoft são os melhores. Agora, para a gente fechar, falar um pouquinho de microaprendizagem. Microaprendizagem nada mais é do que micro tudo, né, gente? Então, hoje nós estamos no mundo líquido, né? Balmão já diz, não hoje, o mundo vem vindo nessa liquidez, essa coisa rasa, ninguém se aprofunda mais em nada, todo mundo o tempo inteiro, esse mundo vulca, volátil, incerto, complexo, ambíguo. São tantas modificações, né? Eu gosto muito da palavra complexo, porque complexo nada mais é do que, tecidos juntos, quando eu pego a etimologia da palavra, né? Tecidos juntos. Então, nós estamos tecendo junto tanta coisa aqui, eu com vocês agora, nesse momento, então, nós estamos tecendo junto esse mundo cheio de mudanças. Eu estou aqui compartilhando com vocês algumas metodologias que vocês podem aplicar no dia a dia de vocês, mas amanhã já surgiu mais um mil dessas, tá? E a aprendizagem não acaba nunca mais. Antigamente, a gente chegava num fim, agora não tem mais, né? Os pedagogos ainda vão mudar o mundo, vão dominar o mundo, né? Mas, a gente vai fazer isso constantemente, não acaba mais, a aprendizagem é o tempo todo. Então, o que que eu sugiro que vocês façam, professores? Criem seus conteúdos, tá? Baseado em outros conteúdos, transformem, coloquem o que faz sentido pra você, use a sua hashtag, criem um blog, um blog pra você, faz um canalzinho lá no YouTube, faz um podcast, uma conversa sua com outro professor, normalmente faz um que diverge da sua opinião, pega aquele que concorda com você, não pega aquele que discorda de você, coloque link em tudo que você puder, igual eu fiz nesse texto que tá cheio de hiperlink que vão pra outros micro conteúdos, e assim que a educação vai se formando, porque não dá pra passar tudo aqui pra vocês em uma hora, mas assim que vocês estiverem em contato com esse material, vocês vão clicar ali e já vão pra outros locais, tá? O mundo ainda precisa muito de nós, professoras, e a frase que eu tenho pra fechar é conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, Cal Wing falou isso. Bom, quem fala pra vocês aqui é o Fernando Novoz da Silva, todo mundo me chama de Fernando The Professor, aqui tá aqui as minhas referências referências e as minhas nos contatos, fique à vontade de entrar em contato comigo, meu e-mail fernando.com.br, tem aqui o meu LinkedIn, sou muito atuante em LinkedIn, tem mais de 100 textos sobre educação lá, mais de 90, tá chegando a 100 textos, e aqui tem aqui meu Instagram também, Fernando The Professor, aí pra quem quiser me seguir nas redes sociais, muito obrigado, um excelente dia pra vocês, e vamos continuar aqui, debatendo aqui no chat, aqui se for da vontade de vocês, até mais, e vamos continuar transformando a educação desse Brasil, né gente, desse mundo, tá, um beijão a todos, obrigado pelo tempo de vocês e a disponibilidade, e fico à disposição, nosso contato não acaba agora, por isso que eu deixei disponível aqui pra vocês, vamos fazer mais inúmeras formações juntos ainda, tá, professores, professoras, até mais, tchau, tchau, muito obrigado, tchau,